Escute, alguém vai dizer pra você sim, chegou longe hein, chegou alto hein, como que você chegou aí? Você vai dizer, comecei lá embaixo, ouvi piadas, guerras se levantaram contra mim, no meio do caminho eu me cansei, perseguições internas vieram, mas eu resisti, eu acreditei em quem me chamou. Deus está dizendo, eu estou impedindo alguém de desistir hoje, Deus está dizendo, eu estou impedindo alguém de parar hoje, eu estou dando coragem a minha filha hoje, eu estou dando coragem ao meu filho hoje. Porque você vai sair daqui dizendo, eu não desisto, eu não fujo, e eu não paro, porque Deus está dizendo, dentro de pouco tempo, um testemunho vai nascer na tua vida, e a frase que você vai ouvir na tua vida, depois que Deus fizer, é esta, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, glorifique ao Senhor.